Eduardo Cudê, agora a gente vai falar de uma coisa que pra mim é complicado porque eu trouxe pra vocês aqui, na verdade eu venho trazendo há muito tempo todos os detalhes dessa novela Fred, novela chata pra caramba novela chata pra caramba, que eu sei que o torcedor tá cansado já de ficar sabendo de informações, porque cada hora é uma coisa uma hora o Atlético já tá conseguindo terminar a ação, de repente o Fred vai lá e consegue algum tipo ali de movimentação jurídica, enfim mas a informação que chega pra gente é que de fato a gente tá muito próximo de um final e um final inesperado, tá? Tudo isso porque segundo o jornalista João Vitor Xavier da Rádio Itatiaia, o Fred que tem uma dívida hoje com o Atlético de 30 milhões de reais, pode pagar apenas 15 milhões pelo menos ele tenta um acordo pra isso, tá na tela pra vocês aí, ó, vamos lá ler a matéria da Itatiaia, ó. A Itatiaia apurou que o Atlético avalia a possibilidade de atender o pedido do ex-atacante e inicialmente o valor da dívida com o Fred era no valor de 10 milhões de reais eu vou dar uma grifada nessa frase aqui por que que eu não acho essa notícia boa? por que que eu não acho essa notícia boa? deixa eu voltar com vocês na tela aqui, ó porque primeiro, torcedor só pra você ter ideia, esses 15 milhões que o Fred tá tentando fazer um acordo com o Atlético, ele já está bloqueado na justiça então o Atlético tem uma garantia de que vai receber esse dinheiro porque já existe hoje esse dinheiro bloqueado, tá outro ponto importante o Atlético recebe esse tipo de desconto de qualquer outro de qualquer pessoa que o Atlético tá devendo por exemplo, o Cury deu esse tipo de desconto pro Atlético? Não deu e nem vai dar e nem vai dar mas a leitura do Atlético hoje é a seguinte peraí, a dívida era de 10 milhões e agora a gente tá recebendo 15 milhões então tá tudo joia e mais essa ação ainda pode demorar um ano e meio, dois anos pra se concretizar só que existe um contraponto importante, torcedor primeiro que o Atlético já tá abrindo mão de 15 milhões de cara do valor que é metade do valor o Atlético não é obrigado a abrir mão desse valor, não tá? o Atlético não é obrigado o Atlético já tem os 15 milhões ali que tá travado na justiça então, torcedor esse valor de 30 milhões que o Atlético já tá tirando a metade dele se durar dois anos pra ação terminar e continuar rolando a ação esse valor vai ser corrigido então daqui a dois anos não vai ser mais 30 milhões vai ser 45 milhões tô dando um exemplo, tá? tô dando um exemplo porque realmente vai chegando um momento que a dívida ela vai virando uma bola de neve ele começa a crescer quase que de forma exponencial então, sinceramente eu não consigo entender isso eu não consigo o Atlético já tá enrolado mesmo esses 15 milhões não vai fazer diferença nenhuma nos copos do Galo nenhuma não vai fazer nem cosquinha na dívida de quase 2 bi do Atlético pra que fazer esse acordo? pra que? eu não consigo entender eu queria saber porque não de vocês eu não consigo entender mesmo inclusive o Tanaka que é muito competente trouxe informações importantes também sobre essa situação do caso Fred tá aí ó sobre a multa do Fred fui atrás de uma fonte do Atlético totalmente ligada sobre o assunto e perguntei sobre o possível desconto abre aspas estamos em conversações nada definitivo não seria desconto mas aplicação de índice de correção menor mas tudo ainda muito embrionário bom tomara que seja embrionário que o Atlético não aceita né tomara que fique só no embrionário porque não tem sentido sério mesmo gente não tem sentido vocês podem pegar a dívida tava em 10 milhões tá em 30 porque o valor é corrigido essa lógica de não a dívida era 10 tô recebendo 15 ótimo mas isso aí é pra quem não entende de matemática né porque primeiro existe uma desvalorização da moeda primeiro ponto né existe hoje a inflação então os 10 milhões que valiam lá lá atrás tem que ser feito um cálculo pra saber o valor que vale hoje tá eu não tô falando que é um valor acima da inflação menor tá gente tem que ser feito um cálculo de tempo tá de desvalorização do valor da moeda né então esse tipo de argumento sinceramente eu não consigo entender na boa eu não consigo entender o Atlético hoje fazer um acordo tá com o Fred pra redução desse valor não dá pra entender tomara que isso não aconteça e que seja apenas uma ideia de fato inicial do Atlético que isso não vá para frente bom